E aí pessoal do Youtube, como vocês já me conhecem, eu sou o Davison, bem, eu faço trilhas de vídeos, vídeo-aulas, faço vídeos, trilhas de vídeos, são vídeos dos meus jogos, né, então o meu Play 2, ele foi um saco, eu não quebrei nada disso, eu dei ele todos os jogos que eu tinha, ganhei em Play 3 o meu tio, que é o que eu dei no Play 2, e eu vou mostrar pra vocês hoje um dos meus jogos favoritos, Chartered 3, Dricks 7, e eu vou mostrar pra vocês a fase 17, que é a fase clandestino, né, eu acho que é a fase 17, não, é, acho que é, e é uma fase que tem bastante função, então, quando eu começar a outra fase, que é a fase do deserto do Rubio Alcali, eu vou cortar, pra deixar vocês bem curiosos, com o começo e com a fase do Rubio Alcali, pra vocês entenderem, pra vocês ficar curioso o que acontece antes e depois, vamos lá, corta o trailer. E aí . 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 não estou jogando não agora eu estou jogando o triângulo ali que aparece é natural do jogo eu não coloquei nenhuma dica quando vocês forem jogar vocês vão perceber isso aí eu estou jogando ainda quando eu não estiver jogando eu vou avisar eu estou jogando 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 quanto menos o dano ele levar ele carrega a vida eu estou jogando 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 eu quero ver eu quero blew Só pra dar um aviso, o jogo é na linguagem do nosso país, ou seja, ele é brasileiro, é dublado, por isso que eu estou jogando. Só vou mostrar esse comecinho dessa fase de Rubel Cálices, vai ter uma ceninha que vai provar pra vocês que o jogo é brasileiro. Hoje eu só vou mostrar essa cena e depois eu vou parar o outro. Pra vocês verem que o jogo é real, ele se sujou com a aranha. A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá, mas quando eu não vejo a Joker. É que eu vou fazer um jogo, eu não vou fazer um jogo em você, não vou fazer um jogo, ela vai lá, eu vou fazer um jogo de novo. Eu não vou fazer um jogo aqui mais porque não vou fazer um jogo aqui. É um jogo que será muito bonito. Eu falei que isso não é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL